Após avião negativo, Bárbara Parada recebe mensagem apoio, o coração vence o ódio. Bárbara Parada recebeu uma mensagem de apoio após ter recebido um avião negativo no dia de ontem. Miguel Força, mais diversão, campeão. Bárbara Desilusão, fãs, foi o avião mandado pelos fãs de Miguel Vicente para a casa do Big Brother no dia de ontem. Com a finalidade de destabilizar Bárbara Parada que garantiu que nunca vai deixar de dar a sua opinião. Nem que isso a prejudique no jogo. Após avião negativo, a jovem de Vila Nova de Gaia recebeu uma mensagem de apoio nesta quarta-feira. Dia 28, o coração vence o ódio, podia ler-se na faixa que sobrevoou os céus da casa da Malveira. No seguimento do momento, Bárbara Parada reagiu que está tranquila, não era preciso. Obrigada. Eu estou confiante. Obrigada do fundo do coração. Oh meu Deus, afirmou.